Acabei de fotografar um hotel e eu acho que é uma oportunidade excelente para eu te dar umas dicas de como eu melhoro a produtividade do meu trabalho com um acessório um pouco incomum. E aí, internet, Gabriel Sap aqui. Hoje eu vou te ensinar como é que eu faço para usar um controle de Playstation com uma ferramenta de trabalho. Eu uso esse controle aqui para navegar e selecionar as fotos que eu vou editar e entregar para os clientes. Isso facilita muito, acelera muito esse processo que é bem chato, bem repetitivo e hoje você também vai aprender a deixar o seu trabalho mais eficiente. Bora lá? Então tá, já na frente do computador vocês vão ver que é muito fácil. Eu uso o Mac e aqui eu uso um aplicativo chamado Joystick Mapper. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pelo menos um link para um programa equivalente e semelhante para quem usa o Windows. Tem muitas opções de aplicativos do tipo e todos eles funcionam de uma forma parecida. Eles te permitem programar funções do seu computador, do seu teclado, do seu mouse nos botões do Joystick. Eu, por exemplo, uso aqui os direcionais para atuar como direcional mesmo e quando eu estou selecionando as minhas fotos eu classifico com estrelas. Zero estrelas, as fotos que eu não vou selecionar que eu não vou usar, com uma estrela, as fotos que estão selecionadas para entregar para o cliente e geralmente eu uso, por exemplo, duas estrelas para as fotos que eu sei que eu vou querer usar lá na frente no Instagram, no meu portfólio, alguma coisa assim. Quando é casamento eu marco com duas estrelas as fotos que vão para o álbum. E eu também programo aqui o botão analógico da direita para controlar o ponteiro do mouse e um dos gatilhos para ser o clique do mouse. Então isso é muito útil para na hora de fazer a seleção eu poder clicar na tela e dar um zoom rapidinho na foto para checar foco ou alguma coisa assim. Então eu tenho aqui no controle acesso a tudo o que eu faria normalmente usando o meu teclado. Então porra lá, a primeira coisa obviamente é parear o controle com o computador. Isso eu não vou mostrar aqui porque no Mac é muito rápido, é basicamente ligar o joystick e clicar ali no Bluetooth para parear e no Windows o processo é diferente e eu não conheço e cada controle pode se comportar de uma forma diferente. Então isso aí você já tem que saber como é que faz, a gente não vai cobrir aqui no tutorial. Então nós vamos basicamente aqui ligar o controle, certificar de que a luzinha está acesa, de que ele está funcionando e que o computador já conectou. O próximo passo é abrir aqui o joystick mapper e vocês vão ver que na tela já apresenta com alguns presets que eu já tinha configurado anteriormente. Eu usava antes um controle de Playstation 3, ainda está aqui guardado e essa configuração aqui do Playstation 4 é desse joystick que eu estou usando agora. Então a gente vai clicar aqui em Add a New Preset para adicionar o novo preset e nós já somos apresentados aqui com a janela para nomear esse preset, então eu vou nomear aqui como PS4-2. Depois a gente vai aqui em Adicionar um novo joystick, ele já selecionou aqui o joystick que está conectado no computador nesse momento e esse botão aqui Add a New Bind é para adicionar uma nova combinação de tecla do teclado com o botão do joystick. Então vou selecionar aqui um botão, vou clicar aqui em Scan, aí o aplicativo vai detectar o próximo botão do controle aqui que eu pressionar e depois vai me dar a opção para escolher o que eu quero que ele controle. Já está selecionado aqui Keyboard Key, ok, tudo certinho. E como eu apertei aqui o direcional para a direita, eu vou selecionar aqui a seta para a direita. Beleza, agora é só repetir esse mesmo processo aqui com o direcional para cima, para baixo e para a esquerda. Agora eu vou configurar aqui os botões que eu uso para fazer a classificação das fotos com 0, 1, 2 ou 3 estrelas. Vamos começar aqui com o quadrado, que é o botão que eu uso para classificar a foto com uma estrela. Então vamos lá, vou clicar em Scan, apertar aqui o quadrado, Keyboard Key e vou selecionar aqui o número 1, porque quando a gente aperta o número 1 no Lightroom, ele classifica a foto com uma estrela. E mais uma vez, é só repetir esse mesmo processo aqui para o triângulo, que é o que eu uso para classificar com 0 estrelas, o X que eu uso para classificar com 2 estrelas e o círculo que eu uso para classificar com 3 estrelas. Agora a gente vai configurar aqui o R1, o gatilho direito de cima, para atuar com o clique direito do mouse, que eu uso no Lightroom para clicar na tela e dar aquele zoom rapidinho para checar foco, ver se tem algum detalhe faltando. Então vamos lá, Scan, clico aqui no gatilho, aqui onde está Keyboard Key eu mudo para Mouse Button e vou selecionar aqui o clique primário. Beleza. E agora a gente vai configurar o controle analógico do lado direito para controlar o movimento do mouse. Então vamos lá, Add New Bind, Scan, vou começar aqui com a direção para cima, mudar aqui de Keyboard Key para Mouse Motion e pronto. Eu vou deixar a velocidade bem baixinha aqui mesmo, porque ele é meio sensível e eu não gosto do movimento do mouse muito rápido. E agora é só repetir a mesma coisa para a direita, esquerda e para baixo. E pronto. Agora aqui com o joystick eu já tenho o controle do mouse aqui do lado direito, o direcional para ir passando de uma foto para outra, os botões para classificar as minhas fotos com 0 a 3 estrelas e o gatilho aqui que eu posso usar como o botão do mouse. E além disso acelerar o meu trabalho, porque é uma forma muito mais rápida de selecionar, de passar de uma foto para outra e classificar do que usando o teclado e mouse, deixa o trabalho muito mais dinâmico e até confortável. Eu posso, por exemplo, ligar o meu computador aqui na TV da sala, que é o que eu acabei de fazer. E como a minha TV é compatível com o AirPlay, que é o sistema de compartilhamento de imagem por Wi-Fi da Apple, eu não preciso nem ligar o meu computador aqui com HDMI. É tudo sem fio e eu posso confortavelmente me deitar no sofá e ficar selecionando minhas fotos de uma forma muito mais confortável do que sentado na frente do computador. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica rápida de produtividade e que isso ajude vocês aí, fotógrafos, sendo profissionais ou não, a tornar esse processo de seleção de foto, que costuma ser um dos mais chatos, repetitivos e maçantes dessa atividade. Um pouco mais dinâmica, um pouco mais produtiva e até um pouco mais divertida. Vem mais dica por aí. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se esse assunto te interessa, assina aqui o canal porque aí você recebe meus vídeos assim que eu postar. Então por hoje eu vou ficando por aqui. a gente se vê no próximo. Falou!